Repeide talten epistemem zetumen tuta neis kerteon reperipoi as aitias cai peripoi as arcas episteme SOFIA ESTI Tá tudo bem por aí? Si, tá tudo bem? Não podia estar melhor depois de uma leitura revigorante dessas Leitura que traz alento, traz paz, traz cultura Então me desculpa aí, mas o que você tava dizendo? Eu não entendi nada Amathés Amath... o que? O que que quer dizer isso aí? Ignorante Ah, brigado né? E depois? Você acha que eu tava falando grego? Pior que tava Tô lendo, sabe o que que eu tô lendo? O tratado de lógica de Aristóteles Puxa Puxa Que chique hein? Então é só falar grego então Hum Se fosse só grego Dinamarquês, latim, alemão, ucraniano, japonês, chinês, etc, etc e etc Puxa E qual que é o seu nome? Aristóteles Nome lindo Culto Histórico Coincidência, é? Nome diferente E o seu Amathés? Não, não vou falar Amathés não E o seu ignorante? Ah, entendi, é João né? Hum João Nome Bíblico né? Ah sim Aliás, por falar em Bíblia Sabe o que que eu tava lendo? A Bíblia Ah Não acredito que você tá lendo isso Ué, por quê? Afinal de contas não sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Que palavra de Deus o quê? Você nem sabe se ela é autêntica ou não Escuta filho A Bíblia Foi escrita em treze idiomas diferentes Por quarenta autores Num período de mil e seiscentos anos É Vai É praticamente impossível que ela seja autêntica Deu tempo mais que suficiente pra ela ser deturpada Você não concorda? Tá, tá, tá Mas é exatamente isso que eu vou provar que não aconteceu Hahahaha Não, ó Precisamos encarar os fatos, Amathés Ó A Bíblia Teve tempo mais do que suficiente pra se corromper Os livros mais recentes Foram escritos quatorze séculos antes da invenção da imprensa Claro, né Com o tempo os relatos podem ter sido exagerados Tá bom Tá certo Jesus foi um homem muito bom Foi um muito bom mestre Só que Os seus discípulos Depois tornaram ele um pouquinho mais um pouquinho, né Tornaram maior do que aquilo que ele foi de fato na vida real É, ó Ari Se não me permite chamar assim Mas pra saber se algum livro é autêntico Ou não Nós precisamos fazer três perguntas Três perguntas Primeira Qual a data da cópia mais antiga? Porque a gente não tem nenhuma original de manuscritos da antiguidade Todos os documentos que nós temos hoje Não passam de cópias É, isso aí Rapaz esperto, hein Inclusive esse tratado seu aí de Aristóteles Também Agora a segunda pergunta É quantas cópias nós temos? E a terceira pergunta É quanto as cópias variam uma das outras? Tá, e aonde você quer chegar com isso? É muito simples O tratado de lógica de Aristóteles Foi escrito sabe quando? Trezentos e quarenta antes de Cristo Tá, isso eu sei Por acaso você não sabe meu nome? E a cópia mais antiga que dispomos é datada sabe quando? De mil e cem depois de Cristo Ou seja, mil quatrocentos e quarenta anos depois do original E ainda existem cinco cópias dessa aí Tá, já entendi Agora você vai, né? Comparar com o Novo Testamento, né? É isso aí Lá pelos anos de noventa depois de Cristo Cerca de sessenta anos depois que Cristo viveu conosco aqui na Terra Todos os vinte e sete livros do Novo Testamento já estavam escritos O mais antigo manuscrito parcial ocupa lugar durante o primeiro século Trata-se de um pequeno fragmento de João 18 O que, por acaso, né? É idêntico ao que se acha em nossas versões da Bíblia moderna Hum, não sei Já no segundo século temos o evangelho de Lucas na íntegra Além da totalidade do evangelho de João E ainda tem outros três livros do Novo Testamento em sua totalidade A primeira e a segunda carta de São Pedro E a carta de São Judas Sem palavras E no terceiro século nós temos dois manuscritos completos do Novo Testamento E, finalmente, no século nono, bem antes das cópias desse seu Ari aí Temos sabe quantas cópias do Novo Testamento? Sabe? 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 Não! Cinco mil cópias, rapaz! E para responder a terceira pergunta, né? Sobre a divergência entre as cópias Tem um bibliólogo famosíssimo chamado Norman Gasler Que afirmou que o Novo Testamento não apenas sobreviveu em mais manuscritos Que qualquer outro livro da antiguidade Mas sobreviveu de forma puríssima que qualquer outro livro importante da história Aliás, eles dão até uma porcentagem 99.5% de pureza Isso está escrito, inclusive, no livro O Caso Contra o Cristianismo Ah, Macias Tá, mas... Isso não quer dizer que a Bíblia é verdadeira Só prova que ela é autêntica Muito bem, senhor Aristóteles É isso mesmo Mas eu também posso provar que ela é verdadeira Só que... Não vai dar tempo hoje, não É que minha carona chegou já Mas se o senhor quiser saber Semana que vem estarei aqui de novo Nesse mesmo horário, tá bom? Tchau, Ari Até semana que vem Se Deus quiser Tchau, João Inteligente, hein? É... Se vê nele a fé dos primeiros apóstolos Puxa... Ó, mas eu vou estar aqui semana que vem E você? Também vai estar ou não? Quer saber como é que se prova que a Bíblia é verdadeira? Põe nos comentários aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!